Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. Oi pessoal, o Flamengo venceu o Olimpiakos de virada no último sábado e tornou-se o terceiro clube na história a conquistar o intercontinental sub-20 de clubes. Caio Garcia e Felipe Tereza marcaram os gols do título mundial. O troféu disputado entre o campeão europeu da categoria com o vencedor sub-20 da Libertadores começou a ser disputado em 2022. E em nova fase da vida na Arábia Saudita e depois de conquistar inúmeros títulos por onde passou, Cristiano Ronaldo resolveu dividir um pouco mais de sua experiência com os fãs ao criar um canal de YouTube, onde faz desafios com os filhos, mostra o seu lado mais humano e, claro, fala de futebol e das histórias vividas do esporte. Assim que foi lançado, o canal foi o mais rápido a atingir a marca de 1 milhão de inscritos. O Você é Cristiano já soma mais de 45 milhões de inscrições. O canal já conta com 20 vídeos dos mais variados temas e com muitas curiosidades sobre o futebol. E a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, divulgou as datas e horários dos jogos de ida e volta das quartas de final da Copa Libertadores. O Fluminense, Atlético Mineiro e Botafogo e São Paulo são os primeiros brasileiros a entrar em campo. Os dois confrontos de ida acontecem no dia 18 de setembro, quarta-feira, sendo o primeiro às 19h e o segundo às 21h30. Já o Flamengo recebe o Peinarol no dia 19, quinta-feira, às 19h. As quartas de final da Libertadores acontecem entre os dias 17 e 26 de setembro. Colo-Colo e Rive Plate abrem o mata-mata. Acompanhe essas e outras notícias no site da Super Marajoara. Até mais! Você conferiu Esporte News, a informação relevante, primeiro aqui. Toda a informação atualizada em supermarajoara.com.br